Beleza, meus amores, e volta ao show do Pepiteiro na TV. Mostra aqui a Patrícia, ó, que pecinha linda, é a Caliel. Caliel, pra você andar na moda aí, ó, cada peça é linda. Essa sainha linda, né, sainha, essa blusinha preta aí, lindona, né, da Caliel. Alô, Virginia, bom dia. A nossa querida Lina Vitulino, com uma saia também bonitona, estilo estopa, é o meu, né? Tá usando aí a nossa Caliel. Alô, Virginia, grande abraço, querida, vestindo aqui as pepitas do nosso programa, tá aí. Maravilha, o Memes fica assim de boca aberta, né, Memes, tem problema, é outro, Memes. Tem problema, é outro. Dia 24 agora, Forrozão do Campo, Alô, Calcaia, Toca do Vale, tem o sucesso de Forro do Movimento, Chapéu de Coro, dia 24, tem Cabaré. Cabaré do Rossi, com Reginaldo Rossi, Forró Real e Matheus Fernandes. Eu vou estar no próximo sábado lá no querido Pinedo Clube, apresentando o pisar da Forrozeira, eu vou dançar, é no balacumbaco, 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 pega essa menina, e ainda Chapéu de Coro pra você. Bora, Nair, patrão, um grande abraço, porque agora é chegado o momento. Essa banda, que eu tenho um carinho especial, inclusive, meu amigo Wesley Safadão, gravou a chamada do show do Feteiro na TV, que é 10, meu filho. Bora, Patrícia, chama aqui o Wesley Safadão nesse aqui, nesse aqui, ó. E com vocês, o cabeludo mais famoso do Brasil, o Wesley Safadão e sua garota safada. E vai, e vai, e vai, e vai! Sabe da rough murderedão? Viu? E vai, e vai, e vai, e vai! E vai, e vai, e vai, e vai! Sabe da lazım neurot получится? Vai misturando, dar deste lá índ without a coach. Uh, 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 uh! Uh! Eh! E agora para você que está ligado aqui no show do Pepiteiro na TV, hoje nessa casa de show faroeste não podia faltar o Wesley Safadão e Garota Safada no evento grandioso. Contem para a gente mais um pouco desse evento, esse evento que não está cobrando ingresso, que é beneficente. Contem mais para a gente. A gente já fez isso há três meses aqui realmente no faroeste novamente, foi cobrando, a entrada eram três quilos de alimento. E hoje são duas latas de leite. É uma forma de ajudar as pessoas mais necessitadas, de agradecer as pessoas, até porque graças a Deus a gente faz muitos jogos durante o ano. E hoje em Fortaleza, no meio de semana, lançando um repertório novo, é uma forma de trazer as pessoas para curtir o nosso repertório novo. E também poder ajudar na entrada as duas latas de leite, que hoje graças a Deus o faroeste zerou, entupido. Não entra mais ninguém, como foi no dia dos alimentos, e muita gente aí vai ser beneficiada. A casa está lotada. E toda vez que Garota Safada toca em Fortaleza, canta você com o seu sucesso, as suas grandes músicas, está lotada, gente. Toda vez essa lotação, não é isso? Realmente, graças a Deus. A gente vive um momento muito bom, eu sempre falo isso nas entrevistas. Cada dia melhorando, e essa é a nossa preocupação. O que a gente está fazendo hoje é justamente a nossa preocupação de estar sempre com o repertório atualizado, sempre com o repertório atual, que a galera curta sempre as nossas músicas. A preocupação de estar sempre lançando músicas boas. Então, isso faz com que o Garota se mantenha sempre no topo, sempre entre as maiores, fazendo sempre esse diferencial. Lançando músicas novas, lançando sempre aqui na frente. E esse mês agora, até aproveitar, o próximo mês agora de dezembro, 15 de dezembro, vamos estar em Fortaleza, que vai ser aqui em Aquiraz. É, Riviera, Folia, Garota Safada e Asa de Águia e Matheus Fernandes. Mais uma grande festa, se Deus quiser, vai bombar também. Garota Safada, de novo sucesso aí, com grandes nomes, como Bruno e Marrone. Já outros cantores também fizeram participação com o Garota Safada. Conta mais um pouquinho pra gente sobre essa música. Olha, a questão da participação do Bruno e Marrone foi da música Sancente Amar, que é a nossa nova música de trabalho. Tivemos também Léo Santana, Parangolé, Aline Rosa, Cheio de Amor, Dócio Maldanta, de Dia João Brasil, todos participaram do nosso DVD. O DVD que foi lançado agora recente e está tendo uma repercussão muito boa no Brasil inteiro. E essa música Só Sei Te Amar, né? Como é que eu posso ser feliz sem ter o amor? Eu adoro essa música, sou super fã. Canta só um pouquinho pra gente. Só sei te amar, 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 te amar. Ah, sucesso no Brasil. E é isso aí, gente. É um prazer ter você cantando um pouquinho aqui ao meu lado. E é isso aí, muito sucesso pra você. A casa tá lotada, esperando você entrar. E muito sucesso. Obrigado, obrigado. Beijo a todos aí pelo carinho. Amigo Guido Albuquerque, famoso show do pepiteiro. Agora é 10. 10 horas da manhã, todo mundo sempre ligado. Curtir nesse programa que eu sou fã. Um abraço. Vai, 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 vai. Segura a ligatinha, ela sai do galão. Pocó, 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 pocó. Basta e salta, pocó. Canta povadinha, canta povadinha, canta povadinha. Vem pra falar, deixa eu pavadinha. Deixa eu ir. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Uma matéria super bacana aqui no Pepteiro com a banda Garoto Safada. Só no show do Pepteiro na TV. Estacionamento HVMM. O mais completo está chegando ao show do padre Fábio de Mello. Você já está sabendo. Tem estacionamento HVMM na Avenida Desembarcador Moreira. Com desembarcador Leite Albuquerque. Capacidade para 3 mil veículos. Na José Bastos, ali vizinho, a nossa querida filha dos pássaros, também tem estacionamento HVMM. E atenção, na Avenida Washington Soares tem também... Tem estacionamento HVMM e brevemente HVMM também na Zezé Diogo. Já que está chegando o show do padre Fábio de Mello, Henrique, prepare, fique tranquilo porque vai ser multidão. Gente, olha, Construtop Barroso tem o menor preço de fortaleza em material de construção elétrico, hidráulico, tintas, telhas, tijolos, mega promoção, tintas, tudo isso. Cerâmica é na nossa querida Construtop Barroso. O Alfredão, na Avenida, na Rua, Capitão Valdemar de Paulo Lima, 10h50. O nosso telefone, 3229-2721. O Alfredão, alô Aninha, patroa. Grande abraço vendo aqui o Pepteiro na TV. Gente, está na hora de nós apresentarmos as pepitas do programa, usando aqui a marca que é Moça Flor, Moça Flor, Moça Flor. Oh, peça linda nesse momento aí. E atenção, meninas que adoram andar na moda. Você sabe por que a Moça Flor é o jeans que veste bem? Não, é, eu vou dizer. Eu vou falar para você, a Moça Flor é sucesso entre as mulheres e todo o Nordeste por oferecer um jeans de muita qualidade. E o que mais, hein, Vitorinho, na rocha aí, minha filha? Isso, a Moça Flor oferece para você lavagem diferenciada, essa lavagem agora que está na moda, super bonita. Linda lavagem com corte e modelagem que ajustam perfeitamente ao seu corpo. Cada peça mais linda que a outra, confira, Moça Flor, nas nossas melhores lojas. A Juju Salimene já está usando, hein? Confira você de casa também. Se você quer ficar bonitona, lindona, para atorar a boca do balão, tem que usar a Moça Flor. Alô, Jorge, meu querido Jorge Luiz. O homem de Kixaramobim vende aqui o Pepiteiro na TV. Moçada, eu vou trazer agora aqui no programa, exatamente aparecendo, já que hoje é domingo, daqui a pouquinho, terminou o programa. A gente faz carreira, sabe para onde? Chico do Caranguejo. Chico do Caranguejo. Você gosta de caranguejo? Gosto de caranguejo. Você gosta da pata miúda ou da pata grande? Diga, rapaz, fale, diga. Grande, grande. Tá com medo. Patrícia Luzgaia, você gosta do caranguejo? Amor. Você prefere a pata miúda ou a pata grande? Você prefere a pata do tamanho do Guido Albuquerque ou a pata grandona? A pata grande, né? Chico do Caranguejo tem uma massagem maravilhosa. Às vezes que se estressa, semana toda aí trabalhando, né? Aí, final de semana, pega a mulher, pega os filhos, toma aquela geladinha, pega um kit de caranguejo. Aí, depois, faz aquela massagem internacional com profissionais qualificados, que só o Chico do Caranguejo oferece. Alô, Márcio. Alô, Liana. Alô, meu querido Márcio. Abraçar o meu amigo Chicão, que é gente boa. Alô, Érica. A mulher da canjica, do gagal, do Chico do Caranguejo. O sabor que virou mania. Pessoal, muito obrigado. O nosso programa é do meu tamanho, o Mal Começa termina. Próximo domingo, às 10 da manhã, a gente volta. Eu estou amanhã, 8 horas, na FM 92, com o nosso programa. Agradecer aqui a Patrícia. Muito obrigado. Tá bom, Loura? Quero agradecer a todos que ficaram ligadinhos ao nosso programa e continue que domingo tem mais. Patrícia Bosgaiba é a mulher de duas palavras. Lena Vitorino é a mulher de três palavras. Bom dia, Lena. É isso aí. Agradecendo você, primeiramente. Depois, você aí de casa. Obrigado pela audiência. Domingo que vem a gente tem um encontro aqui, às 10 da manhã. Te aguardo aqui. Eu, Guido Albuquerque e Patrícia. Um beijo. Até lá. Vem aí a Luciana Ribeiro, o programa que faz a diferença. Tchau, gente. F5. Uma pegação. O Brasil é uma leve, sempre já não dá, mas é seguir na posta se controla